Fala galera, aqui é o Panetone de volta com dois recados rápidos e um videozinho aí de casual pra dar aquela relaxada aqui no canal, tá? Então enquanto você assiste aí ao vídeo que tá passando já, eu vou dar alguns recadinhos aqui, dois recados na real, muito importantes aqui do canal, tá bom? Bom, vamos lá galera, o primeiro deles tem a ver com Rainbow Six, eu sempre tento publicar vídeos aí bem legais toda semana de operadores diferentes que eu vou jogando ao longo da semana, tá? E eu sempre, cara, eu leio absolutamente todos os comentários de vocês e sempre me chama muita atenção, acho que desde o início da criação do meu canal, muita gente reclamando por eu jogar pouca ranqueada e muito mais casual, né? Bom galera, deixa eu explicar então pra galera nova aí no canal que talvez tenha caído aí recentemente, enfim, o meu canal foi criado muito em volta aí do Rainbow Six desde o lançamento do jogo e a minha ideia sempre foi ajudar a galera mais novata a melhorar no jogo, tá? Eu nunca fui jogador hardcore, eu nunca fui jogador pro player, principalmente porque eu não vivo do YouTube, eu não vivo do Rainbow Six, tá? Eu trabalho com outra coisa, eu tenho muitas tarefas aí no dia a dia, tenho uma vida bem agitada, então assim, quando eu chego em casa à noite pra jogar com os amigos, cara, ninguém quer passar raiva e tentar jogar muito sério numa ranqueada, tá? A gente sempre gosta de jogar uma casual mais tranquila, tá bom? Então você dificilmente vai me ver jogando ranqueada aqui no canal por causa disso, tá? Eu acho que eu não tenho habilidade suficiente também e tempo suficiente pra fazer vídeos que nem os pro players fazem. Por isso que, pra vocês que querem esse tipo de conteúdo, eu sugiro que vocês procurem aí grandes youtubers que são pro players também e também, claro, os torneios que acontecem sempre, né? Os campeonatos tanto lá de fora quanto aqui na Pro League, por exemplo, que aí sim vocês vão ver vídeos de altíssimo nível e jogadas de altíssimo nível, mas não adianta vocês quererem exatamente aquilo aqui no canal, tá? A minha ideia sempre foi trazer vídeos de cada operador pra ensinar um pouquinho sobre como é, como funciona, como eu gosto de jogar com aquele personagem, tá? Mas a ideia nunca foi de ser um pro player, tá bom? Vocês podem ver, inclusive, aqui nesse vídeo, é uma casual tranquila, a gente tá brincando, a gente tá se divertindo e é isso que importa aqui no canal, tá bom? A minha ideia é trazer esse conteúdo divertido com os meus amigos pra vocês curtirem. E não tem nenhum problema vocês verem vídeos de casual, mais divertidos, mais relax e ao mesmo tempo acompanharem pro players. Acho que dá pra viver desses dois mundos, tá bom? Mas é algo que vocês provavelmente não vão ver aqui, tá? Eu realmente vou precisar de muito tempo pra poder treinar e melhorar no jogo, que é algo que realmente não tá aí nos meus planos, tá bom? Bom, beleza, é isso. O segundo recado rápido é sobre esse canal aqui. Eu sei que há bastante tempo eu venho aí com vídeos em dias bem diferentes, eu não tenho cumprido muito a agenda. Porque realmente tá corrido, tá difícil, eu não tô com o mesmo tempo que eu tinha antes pra produzir conteúdo. Mas eu vou tentar, pelo menos nessas próximas semanas, dar um boost aí no canal, trazendo mais vídeos, tá bom? Então, essa semana, além desse vídeo aqui, vocês devem ver mais um vídeo de Rainbow Six. Deve vir aí um vídeo de Frost ou Smoke. Eu ainda tô preparando, ainda tô jogando. Não é todo dia que a gente também joga bem, tá disposto a jogar. Então, eu tô tentando deixar esses vídeos prontos o mais rápido possível. Inclusive, o vídeo de Thermite, que saiu semana passada, galera, levei um mês pra jogar. Porque esse mês passado eu fui tão corrido que quase não deu pra gravar e eu jogava tão mal, de tão cansado que eu tava, tá bom? Então, eu acho que o mínimo é eu jogar um pouco melhor pra que a galera nova também acompanhe bem as dicas que eu dou, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, essa semana deve vir Smoke ou Frost. E na semana que vem, ou Smoke ou Frost, dependendo da velocidade que eu conseguir terminar tudo, tá bom? Vídeos de Dokkan Battle. Eu vi que muitos gostaram. Teve uma audiência legal, meu vídeo do Dragon Ball. Pra quem não sabe, o Dragon Ball Dokkan Battle é um jogo de smartphone, tem pra iOS e pra Android. Se você não viu meu vídeo, vai lá, cara. É meu vídeo anterior. Assiste o vídeo. É bem bacana. O jogo é muito legal. Baixa aí, porque provavelmente amanhã eu devo trazer um vídeo pra iniciantes aí começarem a jogar o jogo com o pé direito. É um momento muito bom pra você começar a jogar o Dragon Ball Dokkan Battle agora, porque tá tendo muita promoção legal. Vale muito a pena. O jogo é de graça, então baixa aí, porque é muito bom. Além disso, eu vou continuar a série do Batman, que eu já fiz o primeiro episódio. Essa semana volta esse episódio do Batman. E logo mais, galera, tem Mario e Rabbids. O jogo pra Switch, sim. Eu vou trazer jogo pra Switch aqui da Ubisoft. Esse Mario e Rabbids deve estar incrível. Eu tô muito curioso pra jogar. Então, também vai vir aqui pro canal, tá bom? Então, esses foram os recados, talvez, não tão rápidos. Durou um pouco mais de cinco minutos aí esse blá 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 todo. Mas é um blá 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 importante pra gente sempre manter uma comunicação transparente, tá bom, galera? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Se eu lembrar de alguma outra coisa, depois eu faço algum outro vídeo, tá bom? Então, se você já tá curtindo esse vídeo, não esquece de compartilhar. Dá um like. Comenta aqui embaixo. Fala um pouco da sua opinião sobre o que você quer ver também aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês curtam. E ficamos, então, até a próxima. Valeu! Não a mira é personagem, né? Ai, merda. Eu ia falar essa piada. Tô ruim aí, Nico? Ah, não. Foi o Marcelo. É ali no... Ali fora. Rapidão, rapidão. Porra, agora tu bota o colete? Valeu. Nossa! Quase morri. montanha Na escada em Qual escada? Pequenininha? É, na escada já do... É, essa que sobe já do... Ah, não é Blitz Destruiu a câmera Ah, cara caga não, véi Opa, caiu na minha frente É É a kill, é a kill, tá aí dura, tá aí em cima Tá em cima de mim? Tá, tá em cima de você Ela tá do lado de fora ainda Pode deixar aqui atrás Eu tô de olho, parinheta Fica na escada, Duda Calma Tá na... Duda, Duda, vai pra cima Tá lá no corredor, no corredor da escada É, tá no corredor Calma que ela voltou Tá, tá no corredor de novo Corredor... Tá, tá... Deixa ela fazer barulho no arame 50 segundos Não, tem dois arames na porta A gente tem que ir junto Ela vai tentar entrar em ligação ou pelo buraco Fala se ela for ligação, hein Tá aqui, tá ligação, gente Porra... Não, não deu pra gente ver, você que ouviu É Planetone alto o suficiente Ele dá as próprias calças Pera aí galera, eu acho que tá dando a volta aqui PRA Por isso que eu tenho que parar de ouvir o beating que é melhor Não, não, não Minha escala sempre dá certo Você que não segue corretamente Sei Tanto que aquele dia eu falei Esquerda, tu olhou pra direita Mas o cara tava na direita e você matou, é Deixa quieto Não, acho que deixar quieto é uma coisa muito boa É uma coisa bem legal Ai, caceta O cara tá reclamando Vinte e oito do ping Please, ubi O ping é do Panetone É porque eu tô vinte Não entendo como o Panetone consegue ter um ping tão baixo Eu já falei Nem tá morando mais no servidor O Panetone tá sentado no servidor Meu PC é o servidor Não é porque ele não trabalha mais na ubi Que ele nunca deixou de ser o filho do dono Mas não tem a ver com a velocidade da internet Bom, se bem que a sua também é igual a minha, né, Nico? É então Só que a sua é compartilhada na sua casa É, tem a ver com proximidade Não tem a ver com o servidor O ping tem a ver com o servidor Você é net também, né, o Nico? É Exatamente igual O mesmo plano do Panetone Não, o mesmo não é, né Você paga o dele e você paga o seu Mas eu que indiquei pro Nico Tá no barco Barco? Confirado O refém foi localizado Sai, Bitty Sai, Bitty Tô aí, Jerry Fique atrás de mim Hummm Um matou o outro Um matou o outro Porra, como é que eu errei esse cara? Onde que foi, Nico? Tem um carinha olhando pro Nico Tem um carinha olhando pro Nico ali Parede Quebra, Nico Quebra Vamos continuar devagar Ah, mano Tava em cima Não, não, tá dentro Naquela salinha pequenininha Tá ligado Dentro do objetivo Não sei Sei Tem um com o Nico ali ó Eu tô brincando Eu tô brincando com ele Eu tô brincando Olha lá Toma Vai Nico O outro O outro tá dentro da salinha O outro tá dentro da salinha O outro tá dentro da salinha No objetivo já Cuidado aí Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Nossa Aliados eliminaram as forças inimigas Esse Panetone, grosseiro 10 barra zero Grosseria Panetone já entrou no pre-fire Já na cara Não, ele já entrou no pre-fire Já sabia, eu falo O cara tá dentro da salinha É, o Duda falou Uma hora ele vai botar a cara ali dentro Uma hora ele vai botar a cara Jesus Christ Eu acho maneiro o pre-fire Você pegou aquelas S com as LMG lá do Capitão Sabe? Do Fuzi Você entra no pre-fire e fica Fica E fica E continua no pre-fire Verdade, pre-fire infinito Aquilo não é um pre-fire, aquilo é um all day All day fire, é Verdade